Oi gente, seja bem-vindo aqui no meu canal, me pedindo um treino com um elástico para as mamães que já corrigiram de assas aqui no canal. Quem está corrigindo de assas, já fechou quase um minutinho, pode fazer, se você souber ativar bem seu abdômen, tá? Vamos lá? São quatro exercícios, é um agachamento, o estife, remada alta e remada baixa, tá? A gente, para fazer o agachamento, você vai posicionar o elástico aqui, ó, tá? E vai puxar nele lá embaixo, não põe no pescoço, senão vai machucar o seu pescoço. Esse elástico aqui, ó, ele é de intensidade média, tem mais baixa e tem um pouco mais grosso, que eu nem recomendo vocês a contarem. O treino com elástico, gente, esse treino que eu vou dar aqui para vocês, se torna um treino bem resistente, um treino de força, tá? Então, é uma forma de vocês terem uma academia em casa, ó, é comprando um elástico aí para você treinar. Aquele elástico de cirúrgico, o pessoal usa redondo, tipo de garrote, sabe? Também é bacana e também é uma opção mais barata para vocês comprarem, tá? Vamos lá? Vou mostrar para vocês os exercícios. O primeiro, vai ficando escuro aqui, né? Porque vai chover. O primeiro exercício é o agachamento normal, vai pisar lá embaixo, mais aberto um pouquinho, com o pé levemente em conta do pé para fora. Ele vai dar uma bela uma esticada, vai causar uma bela uma resistência. Então, a gente vai fazer um agachamento aqui. Bum, bum, lá para trás, o joelho vai um pouquinho para frente, peitoral aberto para frente. Coluna reta, agachamento, tá, gente? O próximo exercício é o rimar da alta aqui, ó. Vou proberto para cima, puxa aqui no peito. O próximo exercício, fecha um pouquinho mais o pé lá, é o estife, que eu vou pegar o elástico mais aqui embaixo, ó. Vou pegar de lado. Flexiona o joelho, tá? Dá uma puntada lá no estife, abre o bico-bum-bum. Abre o seu peito com uma retinha para fazer estife, hein? Aí você vai esticar o elástico e voltar. Estica e volta. E o último é arremata aqui, puxando o elástico aqui na lateral, tá? O cotovelo passa da linha das costas. Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu ligar uma música aqui. Vamos lá. Música bacana. Vamos sem música mesmo. Tá demorando muito, tá? Prepara. Trinta segundos eu estou executando. Ó, vou pôr aqui primeiro. Mais fácil você põe em cima primeiro, tá? Afasta aí. Desce. Ativa bem seu abdômen. Abre. Joelhinho um pouquinho para fora. O joelho acompanha a linha do seu pé. Dá a puntada lá atrás e volta. Coluna reta. Bora. Pega bem, hein, gente? Segura mais um pouquinho. Aê. Deixa eu ligar o ato lá. Remada alto aqui. Joelho semi-flexionado. Abre seu cotovelo para fora. Prepara. Ativa seu abdômen. Segura e vem. Puxa. Ó. Como se fosse puxar o elástico aqui no queixo, no peito, tá? Não é isso aqui, tá, gente? É diferente, ó. O trabalho é diferente. A gente tá trabalhando para pés e o ombro. O braço em cima. Certo? Cervical. Mais um pouquinho. Aê, aê. Pega o cartagão. Aê. Fecha só um pouquinho o pé. Joelho um pouquinho flexionado. Dá a puntada para trás. Pega o elástico mais lá embaixo. Abre seu peito para arrumar. Postura. Prepare e vem. Estica o elástico e volta. Ó. Bora. Vai pegar toda a parte posterior e pula o tchum. Pina esse bumbum. Vamos lá. Abre seu peito. Mais um pouquinho. Bora. Aê. Continua lá embaixo que a gente vai fazer a rimada. Vou fazer a rimada de frente para vocês, ó. Lá embaixo, na mesma posição do estife. Só que a gente vai deixar o braço aqui na lateral do corpo, tá? Para. Vai. Fica mais em pézinho. Inclina. Coluna reta. Aê. 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 Ativa seu abdômen. Vem. Vem. Terminando esse aqui, a gente volta para o primeiro exercício. Aê. 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 O elástico aqui, ó. Ele é bem puxadinho, viu, gente? Afasta um pouquinho mais a perna. O joelho está fora. Prepara. Ativa seu abdômen. Vem. Se você não tem o elástico, você pode fazer com as garrafinhas na mão, tá? O elástico acaba se tornando um pouco mais intenso. Se não exercício de força, você tem que fazer uma força para esticar ele, tá? Causa uma resistência. Mas se você não tem o elástico, você pode fazer esse treino sem elástico. Normal. Engraixamento. Para trabalhar o braço, pode ser garrafinha de água. Aê. Fecha um pouquinho mais. O joelho continua sempre flexionado, ó. Pega uma garrafinha de cada lado, o cotovelo para cima. Puxa aqui. Prepara. Ativa seu abdômen e puxa. Cotovelo lá para cima. Não quero ver ninguém com o cotovelo aqui, hein? Puxando o braço aqui, fazer isso aqui com o elástico. Isso aqui é outro exercício. Bora. Ai, gente. Estou até suando aqui já. Mais um pouquinho. Aê, vamos lá. Aê. Fechou. Vou fazer o estirfe de frente para vocês agora, hein? Na posição do estirfe. Bumbum, um lado lá para trás. Abre esse peito, coluna reta. Pega o elástico mais embaixo, ó. Estica e vem. Ativa seu abdômen. Bora. Segura, hein? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aê. Agora eu vou fazer de lado. Arrimada baixa. Mesma posição do estirfe, tá? Deve o elástico lá embaixo. A gente vai puxar aqui, arrimada aqui. Contorre do mal lateral do corpo. Prepara. Puxa. Segura. 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 Só mais um pouquinho. Puxa. Com o pé bem seu abdômen. Aê. Prontinho. Treino concluído. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver um tempinho aí, gente, repete mais uma vez esse vídeo. Vai ficar bem mais puxadinho o treino. Então, esse aqui se torna um treino de força. E os treinos de força, gente, eles ajudam também você a queimar gordura, tá? Porque ele acelera o seu metabolismo, o corpo gasta mais energia no treino, as fibras são rompidas e aí o corpo pra entrar em defesa com essas fibras, ele vai gastando mais calorias aí, queimando gordura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo com o elástico. Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais vídeo como este, que eu faço mais aí pra vocês. Beijo, gente, até o próximo vídeo.